Hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar um app da sua biblioteca de apps aqui na tela inicial. Você primeiro vai vir em biblioteca de apps nessa pesquisa aqui e pesquisar pelo app. Eu vou pesquisar por Gmail. Aqui você vai pressionar e arrastar até onde você quer colocar. E pronto, aqui já vai estar o app na sua tela inicial. Foi essa dica rápida que eu queria passar para vocês hoje e espero ter ajudado.